Nossa, eu tô tão feliz, sério, ai, me mudar aqui pra Brookhaven foi tão bom, eu já tô aqui já tem, tipo, uns 5 meses por aí, e bem, só pessoas novas entrando aqui, né, inclusive a vizinha da frente, que já virou mais ou menos minha amiga e da minha amiga, bem, ela é minha amiga e da Bruna, e assim, tipo, ela é legal, mas eu notei algumas coisas esquisitas nela, viu, essa semana, inclusive, a casa dela era toda roxa, tipo, toda roxa mesmo, e ela, inclusive, é toda roxa, quase, e, bom, por incrível que pareça, hoje a casa dela amanheceu rosa, tipo, só eu tinha casa rosa, ela tinha casa igual a da Bruna, porque ela e a Bruna gostavam tanto de roxo, que elas eram até um pouquinho mais amigas do que, tipo, eu e a própria Gabriele, né, que é a vizinha da frente, Ai, eu tô achando um pouco estranho, deixa eu dar uma olhadinha, ó, essa é a casa dela, e aparentemente ela tá ali vendo alguma coisa, tá vendo? Ela é bem roxo, não sei porque ela quis rosa, só eu tinha casa rosa, e eu acho que, bem, tudo bem agora, eu e ela, né, mas, tudo bem, eu vou falar com a minha amiga Bruna, porque a gente inventou de conversar juntas hoje, almoçar, mas eu não sei onde que a Bruna tá, ô, Bruna! Oi, amiga, o que você quer fazer hoje, Juliana? Vamos comer, assim, né, vamos almoçar, vamos fazer nosso almoço lá em casa? Ah, bora, vamos lá, tô com uma fome... Vamos, ó, amiga, eu preciso te contar uma coisa, você tá vendo aqui, olha a casa da Gabriele! Ué, não era roxa? Era roxa até ontem, hoje de manhã amanheceu rosa, e você sabe, eu comentei pra ela que eu achava muito incrível só eu na rua ter a casa rosa, e aí, do dia pra noite, ela mudou pra roxo? Ué, que estranho, ela falava que eu não gostava de rosas, esquisito isso! Pois é, mas é melhor a gente fazer o nosso almoço, deixa pra lá, vamos! Vamos! Nossa, comecei a gostar muito dessa casa aqui, né, dessa cor dessa casa, e também, é, eu fiz sobre a casa da Juliana, né, que eu já conheci elas faz um tempo, faz um... É, faz uma semana que eu tô aqui já, e nossa, é muito bom, e... peraí, eu acho que eu tô vendo alguma coisa... Ah, tem piscina! Ah, deixa eu ver aqui... Ai, peraí, eu vou entrar na casa delas... Ah, gente! Ah, Juliana! Ah, a Gabriele, eu nem chamei ela! Ai, vai lá ver o que ela quer! Ai, amiga, tá, vamos lá, deixa eu ver... Oi, Gabriele! Oi, posso entrar? Ah, pode, né? Nossa, que piscina linda! Oi, nossa, ela nem falou oi! Você nem falou oi! Eu já falei! Oi, menina! Ah, não falou não! Essa daqui é a minha piscina, olha, tá vendo? Ai, que tanto! Eu coloquei LED nela hoje, e ainda troquei a água dela todinha, ela tá bem novinha em folha! Ai, sério? Aham, por quê? O que foi, Gabriele? Ah, nada, que eu achei essa... é, tipo, essa piscina tão linda! Ah, é bonita mesmo, viu, meninas? E custou bastante caro até! E eu gostei bastante do seu corte de cabelo, eu gostei bastante da sua roupa, gostei muito do seu óculos também, e principalmente da sua, é, piscina! Ah, entendi, Gabriele! E você também gostou da cor da minha casa, né? Que você pintou igualzinha! Sim! Ah, entendi, né? Mas você pintou a sua casa por quê? Ué, porque eu comecei a gostar de rosa! Ah, só por isso? Mas você gostava de roxa! É, você é toda roxa! É tanto que o seu visor é roxo, por que você fez rosa, Gabriele? É, mas, gente, é meu gosto! Não tem problema! É, tudo bem, não tem mesmo, né? Agora eu e você somos rosa e só a Bruna que tem a casa roxa! Que legal! Mas tudo bem, né? Olha, Gabriele, eu tô fazendo um almoço, você quer almoçar? Ah, gente, não precisa! Ah, é? Tá bom, então! Ó, mais tarde a gente te chama, porque talvez a gente vai curtir um cinema, vai curtir alguma Ah, sério, tá bom, vou participar, tá bom? Eu vou indo embora, tchau! Ah, tá bom, tchau! Tchau! A Bruna, que coisa, hein? Eu acho que ela só veio ver a sua piscina nova, tá muito na cara! É, porque ela tá brilhando desde lá de fora, mas eu não sei não, hein, Bruna? Olha, essa Gabriele aí, eu sei que ela chegou já tem uma semana, mas assim, ela tá me estranhando, quer dizer, eu tô estranhando ela, na verdade, porque ela tá me copiando, Bruna, será ou não? Não sei! Será que ela é invejosa? Ai, não sei! Porque, olha, foi a primeira vez que ela apareceu aqui em casa, já quis mudar a cor da casa dela pra rosa, só porque a minha é rosa, eu nem fiz nada pra ela, Bruna! Então, você viu que ela falou todo o seu visual, da sua roupa, da sua bolsa, de tudo? Pois é! Um estranho! Era só o que me faltava ela aparecer com o mesmo estilo! Olha, essa blusa e essa calça, eu mandei fazer, então ela não vai achar nunca! Então, bom, vamos comer aqui, porque esse bife deve estar, ó, uma delícia! Eu vou pedir, é, pra aqueles carinha lá, aqueles moços, é, colocar uma piscina agora, ah, alô? Oi! Eu quero uma piscina agora, agora! Nossa, tá bom, estamos indo, rua qual? Rua 1! Beleza, estamos aí em um segundo! Tá bom! Ai, ai, hein, cadê eles? Tão demorando demais! Ai, 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 cheguei, cheguei, cheguei! Ai, demorou demais! Falei que era um segundo, calma, garota! É, tá, onde que é o ponto? Cadê a piscina? É, aqui que vai ser a piscina, tá, moço? Ah, tá, mas, ó, a piscina normalmente ela fica pronta em três dias! Três dias? Ah, mas você tem que ficar hoje mesmo, eu quero hoje! Hoje? É, mas como assim hoje? Isso daí não vai dar muito certo, mas tá, eu faço... Chama as pessoas, chama, tipo, alguém pra ajudar, sei lá, moço! Tá, relaxa, eu vou fazer aqui, ó, só não me interrompe, não! Te pago mil reais! Oh, eu faço agora mesmo, ó, vou começar a consertar aqui, eu vou quebrar tudo e vou fazer a piscina, vai ficar uma maravilha! Tá bom! Ai, ai, eu quero igualzinho, achei aquela piscina muito linda! Ai, ai, já se passaram dez minutos e ele tá demorando demais! Moço, ó... Oi! Nossa, eu consegui, eu consegui, finalmente, aí, ó, tô aqui no oficial, não! Ai, muito bom, moço! É, eu já te passei aqui no pixel, ó, mil reais pra conta! Pronto! Pronto, ó, mil tem que ser cinco, porque eu fiz isso em dez minutos! Dez minutos? Tá, pronto! Ai, tá, obrigada! Tchau, garota! Tchau! Ai, ai, amei! Nossa, o moço desapareceu, mas tudo bem, né? Como ele sempre é um flash, mas, bem... Ai, eu tava pensando... Nossa, que carro lindo! Eu acho que eu vou comprar um igual! Ai, não sei, né? Vou ver aqui uns carros, porque esse daqui já tá... É, velho, não gostei não! Faz uma semana que eu tô com ele, mas ele já tá velho pra mim, né? Cada semana eu tenho que comprar um, ou ficar pra sempre, né? Ai, ai, hein? Tô chegando aqui no outro shop! Ah, um moço aqui! Moço, moço! Oi, que foi, que foi? Pera aí, pode falar, garota! Então, eu quero um carro exatamente esse aqui! Eu quero tudo igual! Tudo igual! Ó, beleza! Você vai querer trocar esse seu novo aí por esse, senão... Se você trocar, é mais ou menos... Dez mil de diferença! Vai ter que me dar dez mil! Tá bom, tudo bem! Tá bom, então eu vou trazer o carro pra você, viu? Ó, muito bom, hein? Esse carro é o melhor que tem! Eu vou trazer branco mesmo? Branco, branco? Branco, beleza! Ai, ai, hein? Tomara que ele venha rápido! Eu quero me transformar, né? De algo diferente, essas coisas! Ai, ai, hein? Eu tô muito feliz! Bom, tomara que ele esteja chegando, né? Com o meu carro novíssimo! Nossa, eu não vejo a cara daquela... Da minha amiga, né? Esqueci o nome dela! Menina! Ah, oi! Menina aqui, ó! Eu trouxe o carro, né? Que ele tava lavando lá! Aqui o novinho pra você, hein? Novinho! Já recebi o Pix! Já tá tudo certo! Boas compras, hein? Muito obrigada! Vou de sempre! Obrigada! Bem, agora vamos ver pra elas, né? Eu acho que elas vão gostar do meu novo estilo, né? Essas coisas! Amiga, bom, já comemos aqui! E eu tenho um filme muito legal pra gente ver! As Patricinhas de Beverly Hills lá no cinema, né? Que vai passar os filmes antigos! Então vamos lá ver? Vamos! E vamos chamar a nossa amiga, né? A Gabriela! Oh! Oh! Ué! Esse... Mas meu carro tá aqui! Ué! Oh, Bruna! Peraí! Ai, essa piscina tá muito boa! Piscina? Peraí! Vamos lá! Gabriela! Oh, Gabriela! Ah, oi! O quê? Você tem uma piscina! Como assim? Mas você nem tinha nenhuma piscina ainda! É, mas... É... Eu falei pro moço fazer há 10 minutos! O quê? E aquele carro? E aquele carro na frente? Ué! É o meuzinho? É o meu? Peraí! Gente, vocês não tão vendo, não? Tem LED igual a sua, Juliana! Mas as minhas LEDs eram importadas! Oh! Eu tenho dinheiro o suficiente! Tudo bem, Gabriela! Mas você não tá invejando e copiando as minhas coisas? Não! E aquele carro branco lá fora, Gabriela? Eu não entendi nada! É porque eu vi uma menina que tem igualzinho, sabe? Eu! Não! Eu que tenho igual! Só eu que tenho nessa rua! Essa é a saúde Marina aqui, ó! Que Marina! Ah, Marina! Nem conheço nenhuma Marina! Essa daí nem desse país é! E você nem assiste ela! Você nem segue ela, Gabriela! Eu sigo sim! Ai, meu Deus! Tá tudo... Tudo bem, né? Todo mundo pode ter uma piscina! Todo mundo pode ter o mesmo carro que eu! Vamos no cinema! Igual, né, amiga? Vamos pro cinema! Tchau! É melhor! Vamos pro cinema! Vamos com o seu carro, né? Que parece o meu! É melhor assim! É igual, né? É! Vamos! Ai, vamos, né, Gabriela? Eu achei que você não gostasse desse tipo de carro! Da última vez que... Claro que eu gosto! É, na primeira vez que você viu, você falou, nossa, ele é tão pequenininho! Aquele tá velho! Ah, tá, né? Ai, gente, eu acho que hoje eu vou ir de chocolate da Reese's! Ai, eu também! Mas, Gabriela, você não gostava tanto, assim, de... Agora eu gosto! De chocolate de amendoim! É, mas agora eu gosto! Como assim agora você gosta? Sim! Ah, eu acho que eu perdi a vontade, vou pegar a pipoca! Ai, também! Eu, hein? Ô, Gabriela, para de ficar imitando a Juliana, que coisa chata! Eu não tô imitando! Ela tá imitando! Você também pegou, Bruna! Quer saber? Eu já peguei primeiro a pipoca! Eu vou de Hershey's, tchau! Eu vou de Hershey's, tchau! Ai, que menina chata, imitona! O quê, Gabriela? Você pegou Hershey's! Pera aí! Bruna, ela tá me copiando na cara mesmo! Descaradamente! Ai, amiga, você tem que dar um jeito! Olha isso! Você tinha pego o chocolate errado e voltou pra pegar o certo! Ai, Gabriela! Ai, vamos só assistir o filme que eu paguei! Eu não tô entendendo nada! Eu paguei pra ver esse filme, eu quero ver, ó, bem tranquilamente! Vamos ver ele! Eu também! Nossa, o meu cabelo, ele tá muito, mas muito, sabe, duro! Eu acho que... Ah, o cabelo da Juliana tá muito bonito! Eu acho que eu vou marcar o cabeleiro amanhã! Amanhã mesmo! Porque, né, olha o cabelo dela, é mais bonito do que o meu! Tá muito bom o filme, né? Você tá falando alguma coisa, Gabriela? Eu tô ouvindo um monte de coisa aqui! Eu tô ouvindo com o Xixo aqui! Não, mas eu tava conversando com a minha irmã! Ah, tá bom, entendi! Sua irmã é copiana igual você? Não! Ah, entendi! Então, que bom pra ela! Eu não sou copiana! Ah, imagina se fosse, hein, Gabriela! Gente, eu preciso ir embora, tá bom? Tá ficando tarde! Eu vou até mesmo, porque eu acho melhor, né, pra eu dar uma caminhada! Então, tchau, meninas! Olha, gente, eu vou indo com o meu carro, tá? Tchau! Ah, tchau! Quer saber? Eu não vou marcar cabeleleiro, não! Eu vou lá agora, não quero saber! Agora sim, eu vou ficar com o mesmo penteado de cabelo que a Juliana! Ah, não tem ninguém aqui! Não, tô nem aí! Vou fazendo que o meu cabelo não é sozinho por enquanto, já que ninguém vem aqui! Meu Deus, menina! Cheguei, cheguei! Desculpa pela demora, tá? Qual o corte de cabelo? Qual o corte você vai querer fazer? Esse daqui! Ah, você vai querer ficar loira, menina! Ah, primeiro, né, vamos aqui! Loira, não precisa! Eu só quero, tipo, o penteado! Ah, tá bom! Eu acho que eu conheço essa menina! Ela não mora na rua 1? Ah, não, não! Ah! De outro país! Ai, nossa, parece muito uma menina que eu conheço! A Julie... Julie Lady... Juliane... Não lembro! Tudo bem, vamos fazer seu cabelo aqui, tá? Vamos lá, querida! Tcharam! Tá linda, menina! Ficou igualzinho a da foto, muito obrigada! Ficou perfeito de nada, querida, tá bom? Obrigada a você! Você ficou linda, seu melhor cabelo que eu já fiz! Tchau! Tchau, já fiz o Pix! Ai, ai, hein! Bem, agora eu vou indo pra minha casa... Na verdade, eu vou na loja de roupas! Bem, eu vou fazer um visual novo agora mesmo! Bom, cheguei aqui e agora... Ah, cadê a roupa? Essa daqui! Eu acho que eu achei! Nossa, tava bem escondidinha, hein? Essa daqui... Tá, agora eu vou me vestir! Prontinho! Nossa, esse visual ficou muito bom! Agora eu vou mostrar pras meninas, né? Pra ver o que elas vão achar do meu novo visual, né? Eu acho que elas vão gostar sim, porque é uma homenagem à Juliana, né? Então eu vou indo! Nossa, Bruna! Meu Deus! Olha, eu tô planejando fazer uma viagem, hein? Você vai comigo? Claro, amiga! Eu sempre topo todas! Juliana! Como assim? Ai, o que a Gabriela quer? Eu nem chamei ela pra vir aqui em casa! Ai, tá! Ah! O quê? O quê? O quê? O que é isso? O que é isso, Gabriela? Você tá literalmente igualzinha a mim! Isso não faz jeito! Eu achei a blusa! Já tava pra vender, sabia? Mas eu importei toda a minha roupa pra isso não acontecer! Meu Deus! Por que que você tá igual a mim, Gabriela? Você não pode! É o estilo! Esse é o meu estilo! Você não pode ficar me copiando! Primeiramente foi a minha casa, a cor da minha casa, foi a minha piscina, meu carro, o chocolate que eu quero, tudo que eu faço você quer! É, aí agora o mesmo corte de cabelo, os mesmos acessórios e a mesma roupa! Isso não tá dando, Gabriela! E você não pode fazer isso! Ué, eu não posso? O Gabriela, você tem que ter seu estilo! É feio copiar as pessoas! Ainda mais em tudo! Uma peça em outra, o quê? Agora tudo, amiga! Tá feio, para, viu? É verdade! Você tem que ter seu próprio estilo, você não pode me copiar! Se você quiser dicas de estilo, eu te dou, mas você não precisa usar as mesmas roupas! É porque você, tipo, você tava muito bonita e já eu, eu não me achava bonita, sabe? E você tava muito bonita, então eu queria ser você! O quê? Mas calma aí! Você só queria ser eu esse tempo todo? Sim, porque você tem, tipo, uma rotina legal, você tem um estilo legal, você tem um... Você tem tudo de bom, já eu não! Claro que tem sim, Gabriela! Eu adorava o seu estilo, a sua roupa, tudo! Eu achava, nossa, que menina estilosa, a casa dela, a roupa dela! Meu Deus, nossa! Olha, Gabriela, eu tenho que te falar uma coisa, tá bom? Você não precisa fazer isso! Se você quer, assim, ter o mesmo estilo de vida que a pessoa, pergunta pra ela o que ela faz, como que pode ser, mas às vezes você nem precisa ter o mesmo estilo de vida que eu, porque você tem que ter o seu próprio! Ah, então, meninas, me desculpa, eu não entendia! Olha, Gabriela, tudo bem, eu vou te desculpar, mas assim, eu quero que você não faça mais isso da próxima vez, tá bom, amiga? Mas bem, Gabriela, olha, se você quiser, assim, ter um novo estilo de vida, ter outra rotina, é só você falar pra gente, ou ter outro estilo, a gente vai te ajudar, mas o que seria bom mesmo é você ter o seu próprio, porque copiar e ter inveja não é nada legal! Isso mesmo, Gabriela, e assim, a gente vai continuar sendo suas melhores amigas, mas vamos te ajudar, não precisa mais ser invejosa, tá bom? Por favor, amiga! Tá bom, gente, vocês me desculpem! É claro! Óbvio! Então, vamos às compras! Vamos! Vamos! Amanda do Paulo falou no dia amanhã, aniversário do Paulo, tô querendo quebrar ovo na cabeça dele! Meu Deus! 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 Meu Deus!